Fala povo, tá tudo bem legal, bem divertido com vocês? Comigo vai tudo bem, graças a Deus É o seguinte, eu vou explicar a vocês passo a passo de como tocar essa música Só que primeiro eu vou tocar ela toda E aí depois, no finalzinho do vídeo, vocês vai lá E quem tem dificuldade de aprender violão, vai lá no finalzinho do vídeo Que você vai pegar tudo mastigadinho, beleza? Vamos lá Você sabe que me conquistou, meu coração é seu Ainda lembro toda hora o beijo que me deu Você nem deve saber, vou te contar como você fez essa proeza Não foi quando você me abraçou Que eu senti que ali virou amor Nem foi lá na banheira de espumar Foi quando carinhosamente olhou no fundo dos meus olhos e disse Vamos tomar uma Ai, cê me ganhou na hora Já vejo a gente no altar Saindo de lá, indo direto pro bar Vamos tomar uma Ai, cê me ganhou na hora Já vejo a gente no altar Saindo de lá, indo direto pro bar Beleza? Vamos começar aqui, ó Fá sustenido Fá sustenido menor Você vai pegar esse dedo indicador aqui Vai pôr na segunda casa Vai pegar esse dedo mindinho Dedo anelar aqui E vai pôr na corda lá e na corda ré Tá vendo? Na quarta casa, ó Dedo anelar e dedo mindinho Dedo mindinho na corda ré E dedo anelar na corda lá Na quarta casa Os dois irmãos gêmeos aqui, ó Um do lado do outro Tá vendo? E essa casa aqui fica sem apertar nada E esse dedo aqui fica boiando aqui Fica falando Onde que eu estou? Onde que eu vou? Eu fico aqui Isso aí, ó Tá vendo? Aí você vai fazer quatro batidas Que vai ser assim, ó Quatro batidas devagar Uma pra baixo Uma pra cima Uma pra baixo E uma pra cima, ó Agora quatro rápidas Baixo, cima, baixo, cima, ó E aí você fez o Vzinho da vitória Pôs aqui na corda Mizinha Na segunda casa E na corda Sol Na segunda casa também E esse dedo anelar aqui Na corda Si Na terceira casa Tá vendo? Quatro batidas devagar Agora quatro batidas rápidas E aí agora Mi Você fez Mi Que o Mi você vai pôr esses dedos Juntinho aqui, ó Na corda Ré Na corda Lá Os dois juntinhos Ó Na segunda casa E esse indicador aqui Na corda Sol Na primeira casa Esse vai fazer quatro batidas devagar Uma pra baixo Uma pra cima E aí agora Quatro batidas rápidas Tá vendo? Ó Fá sustenido menor Você sabe que me conquistou Aquelas quatro batidas rápidas Meu coração é seu Ré maior Fez quatro batidas devagar Ainda lembro toda hora A quatro batidas rápidas O beijo que me deu E aí foi pra Mi maior Quatro batidas devagar Baixo, cima Baixo, cima Você nem deve saber Pode contar As quatro batidas rápidas Como você fez sexta Tá vendo? Aqui vai ser dividido Duas aqui no Lá maior E duas no Mi maior Você fez sexta Tá vendo? Ó Duas no Lá maior E duas no Mi maior Você fez Essa Mi maior E aqui quatro batidas rápidas No Mi maior Proeza Aí aqui você foi pro Ré maior Faz as quatro batidas devagar Não foi quando você me abraçou E aí você foi pra Mi maior Que eu senti que aliviou o amor As quatro batidas rápidas Nem foi lá na banheira de espuma Faço o sustenido menor E aí fez as quatro batidas devagar Baixo, cima Baixo, cima Nem foi lá na banheira de espuma Quatro batidas rápidas E aí foi pra Ré maior Quatro batidas devagar Foi quando carinhosamente Olhou no fundo dos meus No olhos Mi maior Olhos e disse E aqui você vai fazer duas batidas Uma pra baixo e uma pra cima Bem rápido No Dó sostenido menor Como é que é esse Dó sostenido menor? Você vai pôr a pestana aqui na quarta casa Um, dois, três, quatro E esse aqui de fazer gesto frio Você vai vir aqui na corda Si Aqui é onde tem essa bolinha aqui no violão Aqui Tá vendo? Deixa a mesinha solta E aí você vai pôr esse dedo anelar aqui Na corda Sol Tá vendo? Na corda Ré na verdade Que é a do meio do violão Deixa a Lá solta E a mizona solta Só pressiona aqui A pestana Tá vendo? Tá vendo? Rapidão Foi quando Foi quando carinhosamente Olhou no fundo dos meus olhos e disse Tá vendo? Vamos tomar um Aí fica repetindo aqui Fá sustenido menor Ré maior Lá maior E Mi maior Toda vida o refrão Vamos tomar um Fá sustenido menor Uma Quatro batidas rápidas Aí cê me ganhou na Na hora Ré maior Fora Já vejo a gente No altar Na hora que eu falo altar Lá maior Altar Saindo de Lá Indo No direto Mi maior Direto E aí foi pro redó Sustenido menor Vamos tomar um Má Aí fica repetindo toda a vida Vamos tocar Vamos tocar tudo Batendo uma vez Só pra baixo Começa no fácil Sustenido menor Vai batendo uma vez Pra baixo Em cada acorde Pra poder fixar na cabeça A hora que muda de acorde Beleza? Cê sabe que me conquistou Meu coração é seu Ainda lembro toda hora O beijo que me deu Cê nem deve saber Vou te contar Como cê fez Essa Proeza Não foi quando Você me abraçou Que eu senti Que ali virou amor Nem foi lá na banheira De espumar Foi quando carinhosamente Olhou no fundo Dos meus olhos E disse Vamos tomar uma E cê me ganhou na hora Já vejo a gente No altar Saindo de lá Indo direto pro bar Vamos tomar uma E cê me ganhou na hora Já vejo a gente Continua o altar Saindo de lá Indo direto pro bar Nesse refrão Que cê pode fazer Um ritmo de modo viola também Ó Vamos tomar uma Vamos tocar tudo Vou tocar no ritmo diferente Aqui pra vocês Começando com o dedo de lado Depois fazendo essa moda de viola Nesse refrão Vamos lá Cê sabe que me conquistou Cê sabe que me conquistou Meu coração é seu Ainda lembro toda hora O beijo que me deu Cê nem deve saber Vou te contar Como cê fez Essa proeza Não foi quando cê me abraçou Que eu sentiu Que eu senti que ali virou amor Nem foi lá na banheira De espuma Foi quando carinhosamente Olhou no fundo dos meus olhos E disse Vamos tomar uma Ai, cê me ganhou na hora Já vejo a gente no altar Saindo de lá Indo direto pro bar Vamos tomar uma Ai, cê me ganhou na hora Já vejo a gente no altar Saindo de lá Indo direto pro bar É isso aí, galera Um beijão Amo vocês Até a próxima videoaula Tamo junto